Será que tem medo da minha liberdade? Cuidado, eu sou mais forte do que você imaginava. Eu não sou uma, eu sou várias. Eu sou Ana, Joana, Sofia, Maria, e as suas dores são as minhas. Eu tenho pressa, é sangue que ferve na artéria. O que era inverno, hoje virou primavera. Anny Souza